Música Vim aqui na Barra Funda fazer o casamento da Melenco É, missão da demissão comprida Entrei, participei da festa e é isso Vocês vão ver agora o material Posso lembrar o paparazzo da agência Tem mais uma noção Música 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 Um casamento entre duas mulheres Que chamou bastante atenção Mas independente do sexo Se é mulher ou se é homem O importante é o amor Que está sendo celebrado hoje E quando é que nós vamos poder fazer o seu casamento? Quando eu arrumar um noivo Eu estou aqui Ah, eu já arrumei o meu atendente Obrigado, querida Beijo Música 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 E aí, você está feliz? Muito, 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 muito Chegada a triunfar Grande dia chegou Música 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 Música